Diferente dos anos anteriores, desta vez a homenagem aconteceu fora da escola. O local escolhido foi a Casa Geraldo, que preparou um delicioso café. Durante o evento, as mães vivenciaram momentos de muita emoção. Os trabalhos começaram com a turma da manhã, formada por alunos do Ensino Fundamental II. Os estudantes fizeram a leitura de uma bonita mensagem. Na verdade, é a preparação pelo complexo irreversível todo o crescimento. Depois, apresentaram uma música, que ensaiaram durante todo o mês de abril, com o auxílio do professor Everton Carlos. A minha mãe sempre estava ali, quando eu beijia, não importava o que acontecesse, sempre esteve ao meu lado e fugiu de mim. Mãe, eu te amo! O músico Tiago Venturelli também fez uma apresentação especial de saxofone, aumentando ainda mais a emoção. E para finalizar, elas foram presenteadas com abraços e uma rosa. Ah, foi maravilhoso! Eu, como a Júlia está no sexto ano, nós não imaginávamos como seria. E eu me emocionei muito, foi muito bom, a escola está de parabéns, o Instituto Alfa também está de parabéns com tudo que foi proposto aqui para a gente hoje. Nossa, muito obrigada a todos! É uma enorme satisfação reunir essas mães, que eu acho que isso também está sinalizando a aliança que existe delas com a escola e da escola com elas. E elas merecem muito essa homenagem, são mães presentes, mães conscientes da importância da educação. E esses filhos têm mais é que homenageá-las mesmo e a escola organizar para que isso aconteça. Lourenço tem muito orgulho de ser filho de Maria Angélica. Neste dia, fez questão de demonstrar o amor que sente pela mãe. É claro que ela não conteve as lágrimas. Eu acho que para a mãe, esse momento é o símbolo de tudo que a gente se dedica, né? E você olha no olho do seu filho quando ele tenta expor ali aquelas palavras, aquela canção que eles ensaiam. E você entende o porquê, né? De você se dedicar e quanto eles são especiais para a gente. Foi muito legal, porque eu gosto de ver minha mãe feliz, eu gosto de ver minha mãe emocionada, porque as mães fazem muita coisa pelos filhos, né? Então a gente tem que retribuir. Todas as apresentações foram voltadas para o tema Mãe Sempre Professora, sugerido pelo sistema ângulo de ensino. Cerca de 80 alunos participaram desta homenagem neste período. A importância é mostrar para as mães o quanto elas são importantes na construção do caminho da vida dessas crianças. Desde pequenininhos até a fase adulta. Eu acredito que o trabalho de professora de uma mãe, ele nunca acaba. Nunca, mesmo com os filhos crescidos, adultos, a mãe está sempre ali presente, orientando, ajudando. E esse foi o nosso objetivo, lembrá-las disso, porque eu tenho certeza que elas já sabem muito bem. Mas lembrá-las e lembrar também os nossos alunos. Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 também homenagearam suas mães na Casa Geraldo. As apresentações foram formadas por declarações de amor, danças e músicas. O coração nas camisetas simbolizou o carinho dos pequenos por aquelas mulheres, que lhes deram a vida e que não medem esforços para vê-los felizes. O coração nas camisetas é um momento muito especial para as mães, para a gente que é mãe. Então, assim, a gente preparou esse evento com muito carinho para as mães. As crianças se esforçaram bastante. Gostaria de agradecer a presença de todas as mães, gostaria de agradecer os funcionários, todos os colaboradores, porque foi um sucesso. As mães dessa galerinha também foram apresentadas com um café especial. Todas se emocionaram muito e agradeceram o Instituto de Educação Alfa pela iniciativa. Simplesmente, assim, foi muito encantador para todas as mães. Foi muito emocionante. O Everton, que é o professor de música, ele fez um excelente trabalho mesmo com a questão do coral. E com a música também foi uma... as crianças também interagiram. Então, foi muito lindo, né? Para a gente, que é mãe, é um presente mais bonito. Um bom dia das mães. Eu achei a coisa mais linda, foi muito bem organizado. Eu achei as crianças muito bem identificadas com aquele coração na camiseta. Achei uma ótima iniciativa ser aqui na Casa Geraldo, que eles proporcionaram não só uma homenagem com todas as turmas, mas também um super café da tarde para a gente, que deu para a gente interagir com as crianças também, com os professores. Eu achei muito bom. De acordo com a equipe pedagógica do Instituto de Educação, é essencial homenagear as mães na data especial, fortalecendo, ainda mais, os laços entre família e escola. As mães ficaram muito emocionadas com as homenagens, com o coral, com o jogral, com a decoração, com o café, que eles estão ali lado a lado, mãe e filha e filhos, curtindo esse momento. É muita emoção e muita alegria. Mãe, eu te amo. Você sempre vai fazer parte da minha vida. E a gente vai fazer parte da minha vida.